Então, perguntamos para os sapos que presente que eles gostariam de dar pra você. E aí eles trouxeram cada um um presente. E a gente vai analisar aqui pra você ter mais informação, pra você fazer a grande escolha. Sobre. Tá bom? Então vamos começar por ele. Jordan, atenção na plateia. Que presente que Jordan gostaria de dar para a nossa princesa maravilhosa, Gi... Gente, olha, muito bom. Ô, Jordan, por que você escolheu flores pra dar pra ela? Eu me baseei em um presente que eu dei pro Dia das Mulheres pra minha mãe, que foi um buquê de flor muito parecido. E eu gostaria de tratar alguém que fosse pra minha vida, assim, da mesma forma que eu trato minha mãe. Fofura. Então agora vamos para o nosso segundo presente do Terry Terrível. Está aqui... É uma foto dele. Terry Terrível. Meu Deus, Terry Terrível. Onda. Para nós, todo o amor do mundo e um sapinho. Eu achei fofo. Eu achei fofo, achei legal. Chique, chique. Conta um pouquinho pra gente do seu presente, Terry Terrível. Essa frase é muito significativa, porque diz para nós, todo o amor do mundo. Só que o nosso amor está dentro da gente, então é pra ela se olhar no espelho e encontrar nela todo o amor que ela tem e oferecer para o príncipe ou para mim. O lacre! Lacrou, lacrou, poeta. Achei bem criativo, tá, Terry Terrível? Arrasou. Achei lindo. Agora, terceiro presente, presente de Felipe. É uma foto da namorada dele. O que é isso aqui, mano? É um clássico, né? Um sapato de cristal com uma princesa. Só que esse daí, eu vou pegar e vou pedir, vou mandar no sapateiro para dar uma fiada no salto para pisar aonde? Na cisnormatividade, na heteronormatividade, essas coisas todas, entendeu? Lacrou! Vim latrar também, hein? Dei uma militada aí no presente. Olha, ô Felipe, dá uma segurada, porque eu já estou meio caída para você. Aí você fica fazendo essas palhaçadas de militante, de pegando no meu peito. Pode cair, pode cair que eu te seguro, meu bem. E aí você me conquista, cara. Eu estou no meio do fogo cruzado. Ai que eu te seguro. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu estou no meio do fogo cruzado.